A Kátia acabou de mencionar que o corpo do Lázaro não foi retirado do IML lá em Goiânia. O Maico Leão, que é repórter da afiliada do SBT em Goiás, a TV Serra Dourada, tá lá na porta do IML e sabe nos dizer se há alguma novidade. Oi, Malta. Boa tarde pra você, pra todos os amigos ligados no SBT Brasília. A gente continua aqui em frente ao Instituto Médico Legal de Goiânia, onde o corpo de Lázaro Barbosa aguarda que algum familiar venha fazer a retirada. Ele já foi liberado pelo Instituto Médico Legal na segunda-feira, às 18 horas. Mas até agora ninguém veio aqui, nenhum membro da família, nenhuma pessoa autorizada esteve aqui no IML pra fazer essa retirada e providenciar as questões de velório e sepultamento. A gente tem duas versões do que deve acontecer. Eu estive conversando agora de manhã com o pai de Lázaro, que me disse que aguarda que a mãe ou a tia venha até aqui resolver essa parte burocrática. Mas que caso isso não aconteça, ele vai sair aí da região do entorno e vir aqui resolver. O que que acontece? O pai diz que há muito tempo não tem contato com o filho e que por isso vai deixar essa parte inicialmente pra que a mãe ou a tia resolva. Mas que se ninguém tomar uma providência, ele não vai deixar o filho aqui no IML. Que ele vai sim providenciar essas questões. Eu conversei com ele hoje de manhã, ele disse que ainda não tinha conseguido falar com a tia. E que por isso ainda vai aguardar mais uns dias. Que ele é uma pessoa doente, que seria um esforço, que ele colocaria inclusive a saúde dele em risco vindo aqui resolver essa papelada. Malton, um advogado, chegou a se apresentar como representante da família. Disse inclusive que a mãe de Lázaro teria trabalhado na propriedade dele, que como era uma boa funcionária, ele iria prestar essa assistência e que estaria vindo aqui pro IML pra resolver essas questões. Isso ontem. Mas até hoje ninguém apareceu aqui no Instituto Médico Legal pra resolver essa papelada burocrática e retirar o corpo pro inter ou sepultamento. A gente também tentou entrar em contato hoje com esse advogado, mas sem sucesso ele desapareceu. A gente segue acompanhando na expectativa de que algum familiar venha até aqui pro IML. Eu conversei também com o diretor, que disse pra gente o seguinte, um corpo normal de uma pessoa sem identificação pode ficar aqui por cerca de 30 dias. Depois ele é encaminhado pra Secretaria de Assistência Social, que providencia o enterro. Mas no caso de Lázaro, que ele já foi identificado, esse prazo pode ser inclusive estendido. Ou seja, a família pode também estar aguardando, digamos que a poeira baixar, esse escândalo em cima do caso, dar uma diminuída pra providenciar esse enterro. A gente vai seguir acompanhando e assim que tiver qualquer nova informação, eu volto a chamar vocês.